A primeira temporada do Trato na Marcenaria em 2024 já vai começar! E você é nosso convidado para acompanhar essas mudanças e mergulhar de cabeça no reality! Ouvi dizer que tem um marceneiro perdido aí dentro faz três dias, né? Sim, um reality show focado nas melhorias de uma marcenaria! Um mix de conhecimentos, emoção e transformação! Só bênção! Quem disse que não é possível unir conhecimento e diversão? O reality dos marceneiros! Acabou acontecendo um barraco e eu como adoro provocar também, a gente está aqui para uma transformação, então eu vou deixar ninguém me parar! Nesta temporada, no Trato na Marcenaria, você terá a oportunidade de acompanhar todas as etapas de mudança na prática e conhecer de perto a realidade de uma marcenaria na região sudeste do Brasil! Cara, gemado é nota mil! Vamos juntos! Serão quatro episódios, toda sexta-feira às 20 horas, no canal do YouTube da Gemad! E o salário, ó! Aguarde!